cada sub ou 100 bits você compra um ticket que eu sou foda e sim pra mim não era esse que eu queria era melhor liberar o L 30 segundos para a liberação das amarras Cascudo Fala tá com medinho e tô lambendo a minha cara toda eu acho que temos a atenção deles quando você crescer você que vai me carregar e cadê o do bot aqui tem né e o inimigo foi eliminado e temos bot lane você eliminou um inimigo uma cura aí para vocês eu tô com rato eu tô com rato eu sou bobo você acha que eu sou um bobão eu falei foi só sair do mid eu não estava escondido estava nada que eu estava ativendo indo isso que eu acho que comecei de fazer a expandência e o inclusive antagonista foi um movimento que funciona eu aproveitei eu acho que não é simplesmente música você também, é então Ah, se a range desse é foda O fone é errado Ah, se a range desse é foda Agora foi, agora foi Uma botinha Comprei a gpc, comprei a picareta, comprei sei lá mais o que Ah, que isso, que roubada Matei Eu sou merda Tô com uma bombinha Tá na merda, tá na merda, tá na merda Vou rolar lá e matar Ah, o bardo é burro lá lá Ah, que isso, mano O bardo vai mid O cara morrendo Doido, vai Quantos dragões aprendem a voar? Não, 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 não Não, 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 não Ela me enganou, é perfeita mesmo. Estou batendo com o rato. Um inimigo foi eliminado. É impossível. É o rato mid. Amém. O que é isso? O inimigo foi eliminado. A barricada vai cair. Neutralizado. O rato fica em baixo. Na vida aqui eu perco pro rato. Na vida aqui eu perco troca pro rato. O inimigo foi eliminado. Hummm... Não destruí o rato. Algo está em baixo! Você é um inimigo. Caralho, ganhou todas as trocas com o rato. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. ocorre no channel. Não pode pará-lo. Momo foi eliminado. Não... roubamos roubamos boa 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 atmo games obrigado pelo ride pessoal que chegou com o atmo game sejam todos muito bem-vindos estamos sofrendo aqui na loja o momento que estamos sofrendo aqui na loja vem 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 só vai só vai só vai que ele ia e vai que ele ia e a cara cadê cadê meu time cara cadê meu time boa noite boa noite atmo e que joga esse não mas acho que é aquele que eu joguei né o inimigo foi eliminado morreu filho morreu filho para ninguém tem para ninguém e agora que eu derret . Derreto está Que legal, dava nada pelo jogo. Árvolo misturado com o Path of Zile. Eu não sei qual é não. Eu joguei parece mais um... Um aliado foi eliminado. A equipe destruiu uma torre. Opa! Opoi até. Tô dando mole aqui. O inimigo foi eliminado. Red Meat matando todo mundo, rapaz. Sem mim? Opoi disso. Só vai Red Meat, só vai Red Meat, só vai Red Meat. Dragão é nosso. Tão aqui ainda. Cai um aqui, cai um aqui, ó. Vem no baixo, vem no baixo. Vem no baixo, vem no baixo. Quero uma vez uma Camila. Dário, dário, dário. Dário. Quero um aqui. Boa! Vixe, pula! Foge! Quato. Peppa vs Alho. Ah, então não sei qual é esse jogo aí. Não sei qual é o jogo. Não sei qual é o joguinho. Toma, toma a cura pra vocês. Fiquei tão feliz que eu até dei a cura pra vocês. Sua equipe destruiu uma torre. Na minha direção, na minha direção. Na minha direção, na minha direção. Que é isso, meu Deus? Que é um... Oh, meu Deus. Bora derrubar a torre, derrubar a torre. Vou ficar perto da redmiss, que eles tão com medo do redmiss. Tá abusado aqui. Ah, a Syndra é chata. Oh, estão lá no Dragon. Oh, estão lá no Dragon. Ah, não morreu, cara. Agora que era para o bardo de hoje. O que é que está indo? O LAB! Esse é só que chegando com o LAB. Sejam todos muito bem-vindos. O LAB terminando a live nessa hora. O LAB är... O LAB, O LAB, O LAB, O LAB. Estava jogando Monster Hunter World, o grande vício Miravolis, bem-vindo, bem-vindo de volta galera Sejam todos muito bem-vindos a esta Kizumba Aí, já jogou esse modo aqui? O modo aqui é um arã, um arã maluco, um arã de 3-lane É um arã de 3-lane Olha o tamanho do monstro, realmente é um monstro Um arã de 3-lane que a mana não acaba nunca Então, que é que eu destruo, então que é que eu destruo Uh, KS E o KS é nosso Uh, uh, uh Peraí, peraí que eu já vou ler o chat, momentos de tensão Não, não, sai Pra dar GG, pra dar GG Olha, teleportei lá pro outro lado Uh, arã de 3-lane, é isso aí, arã de 3-lane Vai descansar, vai lá, lá lá, ele vem veio o dano, veio o dano, veio o dano dura uma velha, dura uma velha dano da partida honrar, honrar porra tu também tava um deus gigante enorme, tá rolando um sorteio exclamação 50 quiser participar vai ser dia 15 do mês que vem eu acho acho aí dá barro pros amigos 50 reais onde vocês quiserem cadê? como eu vejo o dano? detalhes avançados gráficos dano total de campeão o bardo deu menos dano que eu então GG caraca o dano 48.827 pra cacete eu quase que foi o menor dano da partida que o 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